É, nós estamos falando aqui sobre o esporte de Pinda, né? Estamos aí com um novo herói, que é o Marcos Paulo Ferreira. Ele conquistou o Campeonato Mundial, a Genasiade, né? Lá em Marrocos. E tenho certeza que Pinda vai recebê-lo com todo o aplauso. Eu sugeri ao prefeito que deu corpo de bombeiro para desfilar pela cidade. É um marco importante. Um novo João do Puro, professor Luiz Gustavo, que está surgindo aí. É, não? É, a gente torce para que isso venha a acontecer, com certeza. O Marcos é um garoto muito esforçado, talentoso, mas além de só o talento no esporte, não garante nada. Ele é um garoto muito esforçado, dedicado. A gente treina aí há seis anos e meio já, duas, três horas por dia. Então, se Deus quiser, ele ainda vai conquistar muita coisa ainda. E nós temos outros talentos aí aflorando que possam levantar mais ainda o orgulho de Pinda Mãe Gala? Sim, temos sim. Temos a Kéti, o Batista, no atletismo também. Ela figura entre as primeiras colocadas do ranking brasileiro juvenil, sub-20 já. Ela é medalhista dos Jogos Abertos, bicampeana dos Jogos Jornais. Faz o quê? Ela faz 100 metros com barreiras. Mesmo esporte do Marcos? Mesma prova com o Marcos, na versão feminina. Estamos ficando especialistas. A gente gosta da prova e acaba se especializando um pouquinho. Mas além dos dois na barreira, a gente tem outros atletas também com destaque, a Tamires no salto em altura, além de alguns outros jovens talentos. Professor Everton. Professor Everton é o secretário do esporte aqui de Pinda. E eu estou vendo aí, lá no Castolira, botaram cobertura, tem um espaço na frente que talvez desse até uma piscina para a galera lá. A natação, o futebol, outros esportes daqui de Pinda Mãe Gala também estão tendo foco aí da administração? Sim, doutor Catalde. A gente fomentou as escolas de esportes, divulgando em todas as escolas do município as nossas atividades. Hoje nós temos aí as escolas de esportes praticamente cheias. Ainda com vagas, mas já em vista do que nós assumimos a secretaria, hoje nós temos as escolas de esportes cheias. Um outro feito também que nós conseguimos foi a retomada da escola de excelência. Um modelo que veio de 2011, na gestão anterior ela ficou paralisada e nós retomamos também esse ano a escola de excelência. A criança fica no período, em parceria com o governo do Estado, na Secretaria de Educação, ela fica na escola Dirça Aparecida. No período da manhã, estudando, vai fazer esporte à tarde. E quem faz o esporte de manhã vai para a escola à tarde. Então, é um outro modelo. Inclusive, um dos nossos talentos saiu da escola de excelência, que é o Marcos Paulo. E as piscinas? As piscinas, nós vamos iniciar agora a reforma de três piscinas. Duas no João do Pulo e uma no Araretama. A do Zito nós já reformamos o ano passado, que ela estava com uma rachadura. Nós tivemos que sanar um vazamento que tinha. As contas estavam vindo muito altas e já fizemos a reforma dela. Agora vamos reformar a do João do Pulo. Quanto era que estava a conta? Em torno de 12, 13 mil reais. Isso é brincadeira, minha gente. Não pode. Piscina a gente põe água uma vez e depois trata cloro e tal. Todo mês encher e vazar a piscina ou deixar vazar a água é muita castimônia. Nós conseguimos agora uma emenda de 200 mil reais do deputado André do Prado, junto ao governo do estado, uma emenda parlamentar. Vamos, com a contrapartida da prefeitura, reformar a piscina de hidroginástica e a piscina de treinamento. A de hidroginástica nós vamos fazer com rampa de acessibilidade para o nosso grupo de melhor idade. E no Araretama trocar toda a parte de azulejo dela também. A quadra do Castrolira que o senhor falou foi uma obra que nós assumimos também, ela estava com os buracos abertos e tiramos esse projeto da gaveta e hoje está lá uma quadra praticamente coberta, vai iniciar agora a reforma do piso, logo, logo nós vamos estar entregando ali, vai ser uma das melhores e maiores quadras abertas do nosso município. O povo lá do Castrolira e do Residencial São Paulo fica assim, poxa, a gente queria tanto nadar, tem um espaço aí, professor Évito, vai fazer uma piscininha. Esse pode ser um projeto, doutor, a longo prazo. Nós tínhamos aqui também uma promessa de uma piscina no Cidade Jardim. Foi feito até o cercamento, pela gestão anterior, e por falta de recurso nós não conseguimos dar continuidade. Hoje, para você fazer uma piscina, vou falar aqui do Cidade Jardim, ficava em torno de 980 mil reais. Então, se você não tiver uma contrapartida, uma emenda, algum recurso fora do que a gente já tem no orçamento, fica um pouco mais complicado. Mas hoje a gente já consegue atender com seis piscinas o nosso município. Nós temos aí uma das maiores estruturas de atendimento ao público na parte esportiva do Vale do Paraíba. No João do Pulo tem três ou duas? No João do Pulo são duas. Uma de hidroginástica e uma que é usada para treinamento. E a pessoa pode chegar lá, por exemplo, sábado e domingo e fazer lá uma inscrição e dar uma nadadinha? Não, hoje assim, hoje nós temos, no sábado, aberta o pessoal que treina aquela competição dos mares, mares abertos, do mar aberto, e eles treinam de sábado de manhã, a gente disponibiliza a piscina para eles. Agora, para usar a piscina mesmo é nos eventos que a gente faz, como o Projeto Verão, que foi agora no início de janeiro, o Recreança nosso também é aberto, a piscina para as crianças poderem utilizar. Fora esse período, ela é utilizada mesmo para treinamento e uso da população durante as aulas. Professor Luiz Gustavo, está faltando muita coisa aí para a gente botar mais gente aí no pódio? Não, não. Falta dinheiro ou está tudo? Não, não, graças a Deus a gente, o Everton e o prefeito estão nos dando as condições necessárias para a gente, ao longo do tempo, conseguir desenvolver o nosso trabalho. Professor Everton, estamos aí chegando ao final da entrevista, eu queria saber se vai ter festa para receber esse garoto, o Marcos Paulo Ferreira, na cidade. Eu pedi ao prefeito para chamar o bombeiro, botar o garoto lá em cima e rodar por Pina Manhã, para estimular a galera. Será que ele vai poder atender isso? Vamos sim, eu antes de estar vindo para cá, conversei com o coronel Sodário, ele já fez o... O secretário de segurança. O secretário de segurança já vai fazer o contato com o capitão Reis, que é do Corpo de Bombeiros, para não disponibilizar uma viatura na quinta-feira de manhã, a gente fazer um desfile aí com o Marcos Paulo em cima do caminhão do Corpo de Bombeiros. Vamos preparar uma faixa para ele de recepção. Eu acho que é muito merecido, porque vai servir de exemplo para as nossas crianças. E o prefeito tem nos incentivado todos os dias a estar incentivando a parte esportiva, a estar cobrando dos nossos gestores, dos nossos professores, para poder estar atendendo bem o nosso público aí. Não posso esquecer aqui de exaltar também o caráter de mecenas do nosso magnífico reitor aqui da Faculdade de Pindamangaba, da FUNVIC, o professor Luiz Otávio, que está sempre prestigiando o esporte, sempre prestigiando o esporte. Nós estreitamos uma parceria com o professor Luiz Otávio, ele tem sido parceiro aí da Secretaria de Esportes com a Bolsa de Estudo, que varia de 50% a 100%, de 100%. Hoje nós temos a Ketler, que é uma atleta que recebe 100% da Bolsa, que a gente vê um potencial para o futuro, para o esporte de Pindamangaba. Então, ele tem sido muito parceiro nosso nessas ocasiões de Bolsa de Estudo. Professor Luiz Gustavo Consolino, muito obrigado. Professor Everton Kinnak, muito obrigado. Zé Carlos Cartaldi, tutti taniani, tutti buona gente.